O mundo embarque não há mais volta, não Quem se perdeu da luz percebe a inconsequência Amigos de verdade e muita falta de imaginação O que parece não é e parece ser tão real Eu sei que o futuro é tão incerto Me falam, mas eu insisto em ver o mundo girar Como se eu não soubesse que a verdade existia E como se não soubesse que sou teu Que sou teu Sim, eu me rendo, é tudo que eu preciso Sim, eu me prosto ante a ti Sim, eu me humilho, eu quero a tua presença Me avivando e me erguendo com a tua voz Dizendo que eu Sou o teu 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 Dizem que o futuro é tão incerto Me falam, mas eu insisto em ver o mundo a girar Como se eu não soubesse que a verdade existir E como se não soubesse que sou teu Que sou teu Se eu me rendo, é tudo que eu preciso Se eu me próximo ante a ti Se eu me humilho, eu quero a tua presença Me avivando e me erguendo com a tua voz Dizendo que eu sou teu 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 E aí Sou o teu